É que eu tô... eu tô louco viado, eu tô chapado de remédio. Cara, você tem uma cara de psicopata mano. Tá assistindo jogos mortais mano. Então vai... não, sai fora então seu viado. Fica assistindo com sua mulher aí, vai. Desliguei na cara dele, sotaque. Quero banir o glass. Bane o glass mano. Nossa, os caras tão drolando. Vamos banir... Tachanka na defesa. Beleza? Banir goi mano. Nossa. Tem que banir o sense. Nossa. Que solid moleque. O teu tem birra com a solid. É só porque ele não tem. Caraca Bahia. Ontem eu fiquei mal enviado. Você não passou o i a senha da conta. É, eu vacilei mano. Se eu tiver... Ah é, o teu tem. Se eu tivesse morrido vocês iam ficar sem. Qual o remédio que você usa pra se drogar ô Bahia? Qual que é Bahia? Alprazola. Duas miligramas. Alprazola. Viado. Tomei logo... Qual que é o nome do bagulho que eu tomei mesmo? Tomei dois Dramin mano. Nossa viado. Dramin é remer pra enjoo. É pra enjoo. Mó fraco. Mó fraco? Cê é louco? Ontem eu fiquei... Ah... Atiraram queda. Da sono. Da sono. Viado. Ontem eu fiquei tão... Eu fiquei tão grog ontem mano. Que eu pensei que eu tava drogado mano. Eu ficava vendo os bagulho. Aí eu abri o olho mano. Isso ai. Isso ai da sono só. Eu fiquei louco mesmo mano. Eu... Nossa. Eu tava tão zoado. Que eu tava dando tapa na minha cara mano. Mal tratando as mulheres. Que era um pequeno. Pegou o hook aqui. Pega então mano. Não mano. é Leonel Tonho bundaura nasceu aqui a escada já em escada do piano aqui tá avançada já biblioteca tweet já rushou já mano o cara tá rushando já tem mais um lá na escada abaixo ele destruiu a câmera tem tem na hidro tem na hidro lá na hidro tá na janela dupla tá dronando tá os joys aí marcando a mesma coisa não entrou entrou aqui ó plantou atrás de a mureta atrás de a mureta plantou atrás de a mureta saiu do bombo tá atrás ainda tá atrás ainda não não saiu já acho aí defusa boa vou acho que vou vir e de valk mano o cara só entrou e rushou velho a tweet rushou junto com alguém que tava na escada abaixo a tweet rushou junto com alguém que tava na escada abaixo e ele porco capitalista a nossa se trocasse saiu por uma masame nossa que delícia quer ser vou lá na safra vou lá e 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